Olha, existem lugares em que somente uma picape pode te levar, não é? E existe um lugar em que você vai encontrar a sua picape, na Nil Auto, com condições gigantes. Aliás, falando em gigante, vamos conversar com esse cara aqui. Tudo bem, Eric? Tudo já, Portoni. Então vamos lá, ele separou quatro ofertas especiais pra você que tá vendo a TV do carro, não é isso? Uma delas é essa Ranger Limited 2019, único dono na garantia de fábrica. Garantia de fábrica, eu levo por quanto essa máquina? 181.900. 181.900. Quer mais uma oferta? Presta atenção, ó. Frontier XE, modelo ataque, com acréscimo de banco de couro, 2019, carrão. Por apenas? 153.900. 153.900. Você quer mais uma Ranger? A Nil Auto tem. Isso, Ranger XLT 3.2, já é um modelo de 200 cavalos, também 2019, carrão, motor potente. 200 cavalos, cara, dá pra você fazer aquela trilha, ela aguenta tudo, né? Aguenta, aguenta. E você aguenta pagar também, não aguenta? Aguenta, pô. Apenas 163.900. E pra gente fechar esse aqui? S10 LTZ 2021 com apenas 14 mil quilômetros rodados, já com facelift e on-star. 14 mil quilômetros, é carro zero, não é isso? Zero. Por apenas? 216 mil e 900. Então faz o seguinte, conversa com esse gigante aqui, parece uma criança perto dele, né? Você vai mandar mensagem, ele vai negociar com você, não é isso? Isso. Mil auto veículos. Tradição em caminhonetes. Tradição em caminhonetes. Obrigado.